O mês de outubro é marcado pela campanha Outubro Rosa, uma mobilização internacional para conscientizar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Embora mais associada às mulheres, a doença também pode acometer homens, representando 1% dos casos. De acordo com a doutora Paula Saab, da Sociedade Brasileira de Mastologia, os tumores iniciais têm ótimas chances de cura se detectado cedo, por isso é vital ficar atento aos sinais. O principal alerta é a presença de nódulos palpáveis na mama. Outros sintomas são retrações na pele, descarga pelo mamilo, vermelhidão e nódulos nas axilas ou pescoço. A autoavaliação é fundamental para identificar anormalidades. O autoconhecimento é um hábito importante, visto que só 20% das mulheres fazem mamografias regulares no Brasil, complementa a Paula. Caso note alterações suspeitas, o próximo passo é buscar assistência médica. No SUS, a pessoa é encaminhada a um mastologista para biópsia. Com o diagnóstico confirmado, define-se o estadiamento do tumor e o tratamento adequado, como cirurgia, quimioterapia ou radioterapia. A campanha Outubro Rosa reforça a importância do autocuidado e do diagnóstico precoce, fundamentais para aumentar as chances de cura e salvar vidas, tanto de mulheres quanto de homens.